A Doutora Simone já vai te atender. Aqui está o resultado dos seus exames. O que deu, Dona Edna? Não sei, e ela é que vai abrir. A minha vida está nesse envelope. Fica tranquila. Simone, já posso mandar a Deus entrar? Ah, adeus a minha manicure. Ah, sim, mande. Olha o resultado dos exames dela. Ô, Bieri, tem muitas clientes já te esperando. Ô, Bieri, eu quero falar com ele, Júlio. Olha, eu estive na fazenda do Ferraz. Conseguimos já fertilizar seis ovos. Amanhã mesmo eu comecei a implantar os embriões. Pois é, rapaz. Estão aqui fabricando um rebanho VIP. Júlio. Espera aí, só um minutinho que a Edna quer falar com você. Passa lá para a sala dele, eu vou tender lá. Ô, Edna, se tivesse um Oscar para a secretária, você ganhava todos os anos. Será que ela acredita que algum dia ele vai olhar para ela? Simone, você conhece alguma mulher que acredite no impossível? Eu não conheço nenhuma. Ô, Bieri, você já sabe quando é que você volta? Não, não, nenhum problema por aqui. É que você faz muita falta. É. Escuta, eu já mandei arrumar a sua geladeira, tá? Ela já está funcionando direitinho. Que ótimo. Você mesma é a secretária perfeita. Eu dei um jeito no seu armário também. Aquelas gavetas estavam uma bagunça. O que seria da sua vida se não fosse eu, hein? Edna. Está tudo do jeitinho que você gosta. Não, eu sei, eu sei, eu sei. É uma chamada internacional. Eu não vou ficar falando muito, não. Fica despreocupado. Tá bom, um beijo para você. Ah, Bieri, você quer que eu mande aquele seu terno azul marinho para o tintureiro? Ele está... Alô? Desligou. Acorda, Alice. Esse homem não está nem aí para você. Quem disse? Bom, se você se contenta em ser útil, eu não digo mais nada. O que é de gosto é regalo da vida. Ninguém manda no coração, Simone. Ah, manda. Depois dos 30 anos, a gente manda sim. Até para perceber que não dá para perder tempo fantasiando um homem que tem uma outra mulher na cabeça. Não dá para disputar com essa noiva dele, Edna. Não dá. Disputar com uma mulher que morreu há 20 anos? Morreu. Mas é a foto dela que está aqui, em cima da mesa dele. Edna, não dá para disputar com o fantasma. É burrice. A gente perde sempre. E ela tem uma grande vantagem sobre você. Ela não existe. O Albieri pode idealizar quanto quiser, que ela nunca vai decepcionar. Eu sei o que eu faço, tá? Tomara que saiba mesmo. Bom, o melhor que eu faço é atender minha cliente. Você ainda vai ter muita raiva de ter jogado tanto tempo fora. E aí, doutora? Você não tem nenhum problema de infertilidade, Deusa. Não? Nenhum. Você pode ter quantos filhos quiser, a hora que quiser. Ai, segue de Cristo e tem poder. A senhora não sabe o peso que a senhora tirou de cima de mim, doutora. Eu estou que nem durmo com medo desse resultado. Mas, mas se eu não tenho problema, por que eu não fico grávida? Eu e o Edvaldo estamos tentando ter filho, tem para mais de seis meses. A gente vai morar junto agora. É, seria bom que ele viesse aqui fazer uns exames também, né? Eu falo, doutora Simone. Ai, estou sentindo um alívio aqui dentro. É a maior sorte da vida eu ter conhecido a dona Edna e ela ter me trazido aqui para a senhora. Vamos marcar uma hora para o Edvaldo? É.